Após quatro finais de semana intensos com muita notícia, informação e entretenimento direto do litoral para cada TV ligada na antena 10, nossa turma voltou ao extremo norte do estado para a despedida da temporada 2024 do Estação Verão. O programa, comandado por Natália Carvalho e Vitor Melo, entregou tardes de pura diversão com uma proposta completamente inovadora, fazendo juiz à linha de trabalho da afiliada da Record no Piauí. Olha, o Estação Verão foi uma experiência única, literalmente, porque foi a primeira vez que a gente participou de algo dessa forma, a gente se conheceu, explorou outras formas de fazer TV, de fazer entretenimento. A gente é um antes e depois desse projeto aqui pela TV Antena 10, a gente cresceu bastante, principalmente pela dinâmica do ao vivo, então fazer esse projeto junto com Natália, com a produção, com cinegrafistas, com toda a direção. Para que esse projeto fosse realizado da melhor forma possível, contou com o apoio de vários parceiros, que estiveram juntos com a nossa equipe durante todos os finais de semana de julho. Olha, para a nossa instituição foi muito importante essa participação, porque além de ofertar serviços para a comunidade em geral, ela possibilita que professores e estudantes exerçam o ofício deles, as práticas, num ambiente extremamente alegre e festivo, que foi a Estação Verão. Então, acredito que agora com toda essa união, com toda essa parceria, a gente pode conseguir atingir outros turistas, principalmente dentro do Brasil e não somente do lado de fora. Na oportunidade de apresentar as belezas do litoral piauiense, o Estação Verão fez uma verdadeira imersão no turismo, culinária e belezas da região. Para Luiz Corrêa, foi muito importante, até porque a nossa cidade tem o melhor, o mais lindo litoral do Piauí. O projeto, claro, foi muito abraçado por quem faz o turismo e cultura da região. Para a secretária de turismo de Cajueiro da Praia, por exemplo, o Estação Verão pôde levar mais visibilidade para a região e foi de suma importância para o turismo no litoral do estado. Participar do Estação Verão foi algo maravilhoso para a gente, que veio movimentar essas férias aqui, um projeto muito lindo, que a administração abraçou e apoiou. Bom, e quando uma coisa é boa, o povo pede mais. Por isso, já foi dada a largada e toda a equipe da Antena 10 já está pensando na versão para 2025. O projeto foi incrível, né? Pela primeira vez a gente foi... Tivemos essa grande novidade de contar com a Natália convicto no comando da atração inserido dentro do Antenados, que há quatro meses é um sucesso nas tardes de sábados aqui da TV Antena 10. Então, foi um projeto que deu muito trabalho para poder executar, mas ficamos felizes com o resultado que foi entregue para você de casa, que pôde acompanhar um pouco sobre os municípios de Cajueta da Praia, Luiz Correia, Parnaíba e Ilha Grande. Achei que foram quatro programas excelentes. Eu acho que a TV Antena 10 está fazendo um diferente no mercado. Acho que é o momento da televisão como uma TV aberta, de participação no mercado, de ter todo mundo com a gente, grandes clientes, as prefeituras participando. E eu acho que é o momento que a televisão reúne o melhor que tem no Piauí, que é a região das praias, com todo mundo. E a gente está aqui, confraternizando, levando nossos clientes, que são os maiores nossos, são eles que bancam a nossa edição, são os maiores de todos. E a gente está aqui, contando que vem a 2025. Música A gente sente, né, quando a coisa dá certo, né? A gente sente o sucesso, a repercussão, a audiência e os parceiros, que são os patrocinadores, que sem eles não somos nada. Então a gente viu aí como foi tudo de bom. Deu o que falar. Parabéns a todos.